A saudade que vive em mim Foi feita assim de tristeza De um breve olhar para o fim Que se aproxima com destreza É a ternura da existência E a memória da minha visão É a voz da consciência E a razão desta canção A saudade que vive em mim Não foi feita de aparência Foi de história com princípio e fim De lamúria e de ausência Do tempo que já passou Que me trouxe até aqui Da dor que no meu peito ficou E do amor que sinto por ti Foi tudo do meu destino E das lágrimas que chorei Foi um dia do meu caminho E da volta que passai Eu quero mais 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 E eu amei